Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Como é que vocês estão, família? Tudo bem com vocês? Eu sou a Denise e trabalho com a Cigana do Ouro e você está no canal Estrela Mística. Então, traz a tua energia, vem trazendo. Traz a tua energia para a mesa e vem comigo. Hoje vamos trazer algo muito especial. Então, presta atenção nesse vídeo porque vai bater na sua porta. Eu vou abaixar aqui a câmera para que vocês possam ver melhor as opções. Nós temos três grupos. Grupo de número 1 é a Agatha de Fogo. Grupo de número 2 é a Pedra do Rio. E grupo de número 3 é o quartzo rosa. Então, traz a tua energia, vem trazendo e vem comigo. Tá certo? Eu vou abaixar aqui a câmera para trazer o melhor para vocês. Tá dando para ver, gente? Então, nós temos aqui. Grupo de número 1 é a Agatha de Fogo. Grupo de número 2 é a Pedra do Rio. E o grupo de número 3 é o quartzo rosa. Então, traz a tua energia, se concentre e escolha para receber algo muito especial. Sejam todos bem-vindos. Gratidão infinita. Em breve voltaremos com as lives no canal. Tá certo? Deixei uma mensagem importante lá na comunidade. Dá uma olhadinha lá. Tá bom, meus amores? Por isso estamos trazendo vídeos rápidos para vocês. Mas, esse vídeo, ele será muito importante para você. Então, traz a tua energia para cá. Mentaliza o que você veio buscar. Tudo o que vai bater na sua porta. Prepare-se. Isso vai bater na sua porta. Então, vamos começar com o primeiro grupo. Grupo de número 1 da Agatha de Fogo. Eu vou afastar a Pedra do Rio e o quartzo rosa. Vou colocar aqui no cristalzão. E vamos começar com a Agatha de Fogo número 1. Vamos ver o que baterá na sua porta. Tá? Vamos tirar aqui nove cartas. Ariba, meu povo cigano. Optia, Oriô. Vamos trabalhar com esse oráculo. É o Jardim das Rosas, exclusivo aqui do nosso canal. E vamos ver o que a espiritualidade revela para vocês. Traz energia. É uma tiragem coletiva. É uma tiragem atemporal. Então, adapte a sua realidade. Vamos lá. Ariba, meu povo cigano. Optia, Oriô. Salve a força da cigana do ouro. Salve a força do sol e da lua. E das estrelas. Peço licença ao anjo da guarda de vocês. Para trazer algo muito especial. Então, prepare-se. Isso vai bater na sua porta, tá? Então, vem comigo. Mentaliza o que você veio buscar. Vamos ver o que a espiritualidade revela nessa mesa para vocês. Vamos puxar aqui nove cartas. São nove cartas, meus amores. Para o grupo de número 1. Depois eu vou colocar a minutagem na descrição do vídeo. Traz energia para cá. Traz energia. Se concentre. A cigana do ouro, ela vai falar com alguém. Vamos ver se ela fala com você. Então, já temos aqui o primeiro grupo. O grupo de número 1. Peço desculpas pelo barulho externo. Tem uma obra aqui ao lado. Tá certo? Então, vamos lá. Para você que se conectou. Para você que se concentrou. Ao número 1. A ágata de fogo. Vamos ver o que a cigana do ouro revela para você. Antes de começar. Eu peço licença, meu pai Ogum Guerreiro. Patacori, meu pai Ogum Ogulê. Salve a força de mãe Amanjau Adoyá. Minha mãe. Que leve toda a energia contrária das nossas vidas para o fundo do mar sagrado. E que São Miguel Arcanjo, nosso protetor, ele possa nos blindar com o seu escudo da fé. E que nada nem ninguém tenha força nem pensamento para nos derrubar. Para atrapalhar o nosso trabalho aqui na plataforma do YouTube. Então, envia, envia vibrações positivas para o nosso canal. Tá certo? E vem comigo, tá? Vem comigo. Vamos ver o que a espiritualidade revela para vocês. Com a força de toda a Grégora de Luz. Que possamos receber algo muito especial da espiritualidade. Então, a primeira mensagem. Grupo de número 1 é a ágata de fogo. Vamos ver o que a espiritualidade tem para nos dizer. Vamos lá. A primeira mensagem de hoje saiu aqui. A carta do chicote. O chicote, ele fala de uma situação amarrada. Ele fala de conflitos em relação a conflitos emocionais. Problemas no relacionamento. Dificuldades de realizar. Tá certo? Mas a espiritualidade diz que você seguirá em frente. Você vai seguir em frente. Você vai sair dessa situação difícil que você está atravessando. E você vai conseguir alcançar o que você quer. A espiritualidade trouxe a carta de Ogum. Patacori, meu pai Ogum Ogunhe. Trazendo caminhos abertos para vocês. Tá? Trazendo inclusive, olha, uma grande bênção. Uma grande realização. Pode ser uma realização afetiva. Pode ser uma realização profissional, financeira. Tá? Na coluna do coração. Então é algo que vai trazer, sabe, a felicidade para a sua vida. Pode ser uma realização afetiva. Pode ser uma realização profissional. Algo que você está batalhando para realizar. A espiritualidade traz a carta de Mãe Iemanjá. Olha só que interessante, né? Os meus pais de cabeça Ogum Iemanjá aqui na mesa. Abençoando o nosso caminho. O nosso canal. Trazendo as mudanças necessárias. Para os nossos caminhos. Para as nossas vidas. Tá certo? Sai a carta do cachorro dizendo assim. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Estamos ao seu lado. Aqui eu vejo um mentor espiritual. Nos abençoando. Nos iluminando. Para que possamos seguir em frente. Para que possamos superar todas as dificuldades dos nossos caminhos. Eu vejo, olha, o cavaleiro trazendo a realização. Trazendo, sabe, uma grande bênção na nossa vida. É seguido de uma grande mudança. Mudança, inclusive, em relação às amizades, aos relacionamentos. E eu vejo aqui, olha, novidade chegando no caminho, tá? Tem novidade chegando, sabe? Tudo sendo enviado pela própria espiritualidade. E a espiritualidade diz assim. Tenha fé. Toda essa dificuldade vai cair por terra. Porque a espiritualidade que te blinda, que te guarda, né? Que te protege é muito maior do que essas energias negativas que te cercam. Então tenha fé. Acredita. Que estão tentando, sim, fechar os caminhos através até mesmo de demandas espirituais. Sabe? Mas a espiritualidade diz que tudo vai dar certo. Você conseguirá uma grande mudança. Você vai ter felicidade na tua vida. Para alguns pode ser mudança no relacionamento. Pode ser algo que você está buscando. Eu vejo que ao seu lado você tem um guardião. Você tem um mentor espiritual. Aqui é seu tranca-rua das almas. Larô, Exu, Exu e Mojubá. O meu guardião dizendo. Você está protegida. Vocês estão protegidos de toda a força contrária. De tudo que é enviado no seu caminho. Eu vou fazer você realizar. E eu trarei no seu caminho grandes mudanças na sua vida. Então essa foi a mensagem do número um. Uma mensagem especial para você. Que está tentando realizar. Está tentando seguir em frente. Mas tem enfrentado algumas dificuldades no seu caminho. Até mesmo demandas espirituais. Mas tudo que é enviado é cortado. É bate e volta. Tudo que é enviado é cortado. Porque a proteção da tua vida é muito grande. Eu vejo Ogum, Iemanjá e Exu aqui. E eu já estou vendo aqui um guardião. Um mentor espiritual. Uma mentora espiritual na tua vida. Olha, que te blinda. Você é blindada. Você é blindado pela espiritualidade. Você nasceu com uma estrela nas costas. E é essa estrela que te ilumina, que te guarda, que te protege, que ilumina os teus caminhos, que não deixa você cair. Porque você tem uma grande proteção espiritual na tua vida. Então, se você está vivendo isso, está passando por algumas dificuldades na sua vida. Seja no amor, seja no financeiro, no trabalho, seja algo que realmente esteja atrapalhando a sua realização, pode ter certeza que você vai realizar. E o que é teu, ninguém tira. O que é teu, ninguém tira. O que foi entregue a você, ninguém tem força para te derrubar. Pode atrapalhar, pode colocar alguns obstáculos no caminho. Podem até fazer trabalhos espirituais para tentar fazer você parar. Mas a espiritualidade que te ilumina, que te cerca, que te guia, é muito maior do que os olhos que te cercam. Então, essa foi a mensagem que saiu para você aqui no número 1. E se você está vivendo isso, creia. Creia. Não há mal que dure para sempre. E quem faz o mal se destrói sozinho. Essa tiragem foi até para o nosso canal, né? Tirei uma mensagem, mas parece que a espiritualidade enviou aqui uma mensagem para o que nós estamos passando aqui no nosso canal. Tá certo? Mas nós temos muita força espiritual. Então, quem está tentando atrapalhar a nossa caminhada, só está perdendo tempo. Porque o que foi determinado para a nossa vida, para o nosso caminho, só Deus sabe o que é melhor para nós. Enquanto ele disser, continua, filha, eu continuo. Segue em frente, minha filha, eu seguirei em frente. Tá certo? Então, se você está vivendo isso, problemas, dificuldades no seu caminho, algo que tenha sido até enviado como uma demanda espiritual, ou até mesmo situações externas, né? Que tentam te parar, tentam te derrubar, né? Creia que a espiritualidade já está atuando na tua vida. Tá? E essa pessoa que se esconde, que essa pessoa que está tentando nos prejudicar ou prejudicar vocês de alguma forma, se vocês estão passando por isso, essa pessoa, ela vai cair. Ela vai se enrolar nas próprias pernas. Creia nisso, porque a espiritualidade está mostrando isso. Essa pessoa vai se enrolar nas próprias pernas, né? E não vai conseguir, sabe, sair dessa sozinha, não. Vai ter que pedir muito perdão para Deus por todo o mal que está te causando, nos causando. Tá certo? Então, essa foi a mensagem do número 1, tá bom? Essa foi a leitura do número 1. É uma leitura geral e coletiva. Gente, desculpa o barulho externo. Eu estou aqui fora, na tenda da cigana, e aqui é tudo aberto. Tá bom? Os cãs estão latindo, não reparem. Então, essa foi a leitura do grupo de número 1, da Ágata de Fogo. Vamos agora para o número 2, com a Pedra do Rio. E se você se identificou com a leitura de número 1, deixa aí nos comentários, porque eu leio todos os comentários. Ariba, meu povo cigano, op, tchau, Oriô. Salve a força da cigana do ouro, salve a força do sol, da lua e das estrelas. Traz uma mensagem especial. Tudo que vai bater na sua porta. Então, já lemos aqui o número 1, né? Lembrando que o número 1 trouxe, né, aquela mensagem especial, né? Representando o que você vai conseguir realizar e que vai bater algo muito especial na sua porta e que será enviado pela espiritualidade. E nada, ninguém terá força para te parar, tá certo? Principalmente se você for uma filha de Ogum, for um filho de Ogum, né? Ogum é dono da estrada, é dono do caminho. E Ogum há de fazer justiça na tua vida, junto com a energia de Xangô, que é o pai da justiça. Tá certo? E quem faz o mal se destrói sozinho, creia nisso, tá bom? Vamos lá. Número 2 agora, a Pedra do Rio. Traz a tua energia para cá e vem comigo, tá? Vamos ver o que a espiritualidade revela nessa mesa para vocês. São nove cartas. Prepare-se, isso vai bater na sua porta. O que a espiritualidade tem para nos dizer hoje? Hoje, vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade tem para nos revelar, tá certo? Vamos lá, meus amores. Vamos ver. Número 2 agora, pensamento positivo. Traz a tua energia para cá e vem comigo, tá? Vamos lá. Grupo de número 2 é a Pedra do Rio. O que a espiritualidade tem para nos revelar? Prepare-se, isso vai bater na sua porta. Vamos ver o que vai bater na sua porta, tá? Vamos lá, olha. Na primeira carta saiu as nuvens. Eu vejo preocupações, eu vejo estabilidade, tristeza. Nesse momento da tua vida, olha, tristeza em casa, preocupações em família, dificuldades. As coisas estão um pouco confusas para você, principalmente porque ou houve uma perda, ou realmente você perdeu a sua estabilidade, ou você está tendo perdas na tua vida, tá? Aqui representa a todos vocês a carta da cigana das rosas, a carta da cigana das rosas representando aqui todos vocês. A cigana mostra que tudo vai dar certo, então confia em Pai Maior, confia na força divina, confia em Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Oxalá, nosso Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, porque tudo vai clarear, tudo vai dar certo para você, tá? Eu vejo uma grande luz sobre a tua vida e eu vejo aqui, olha, a chegada de uma comunicação, então o que baterá na tua porta é algo muito especial, é algo positivo, é algo que vai trazer a vitória, o sucesso, o triunfo na sua vida. Seja uma questão que você precisa resolver, seja algo que você está buscando há tanto tempo, a espiritualidade traz o sucesso na tua vida, você vai receber uma mensagem positiva, é uma comunicação positiva, seja em relação à família, seja em relação a alguém, seja em relação a algo que você está buscando na tua vida, tá? Algo que você está querendo resolver, saiu o jardim, então a espiritualidade diz, acalma teu coração, tudo vai florescer na sua vida, o que atrapalha a tua vida é essa energia de olho grande, né? Essa energia de falsidade, de inveja sobre o teu caminho. Renova a tua energia e se fortalece, tá? Que tudo vai fluir na tua vida, você vai conseguir a prosperidade, sabe? A mudança no teu caminho, seja uma mudança financeira, seja aquele movimento que você espera que aconteça, vai dar tudo certo na tua vida, tá? Eu vejo que o que você está vivendo nesse momento, né? Fazendo aqui uma leitura geral, eu vejo que você passa por dificuldades financeiras, tá? Preocupações financeiras, preocupações no seu caminho, na tua casa, na tua vida. Existe muita inveja, cuidado até mesmo com inveja de família, cuidado com pessoas invejosas que tentam trazer os problemas na sua vida. É por isso que você está tendo perdas, mas renova a tua energia, você está perdendo as oportunidades, você está perdendo, você está deixando de seguir em frente por causa dessa energia negativa na tua vida, orai, vigiai, reza o Salmo 91 com muita fé, que você vai conseguir esse fortalecimento espiritual que você está buscando na tua vida, o seu caminho ele vai se abrir e você vai conseguir a vitória que você está buscando na tua vida. Então, cuida da tua espiritualidade, renova a tua energia, porque eu vejo que você vai conseguir essa vitória, tá? Seja uma vitória afetiva, seja uma vitória financeira, seja uma vitória no teu campo profissional. Está chegando para você uma notícia muito positiva, tá? Que vai te entregar essa vitória. O que faz com que você tenha perdas é essa energia de inveja na tua vida, essa energia de falsidade. Até o que era para dar certo acaba dando errado. É por isso que você está sofrendo com tantas preocupações na tua vida, né? Mas aguarda e confia que vai dar tudo certo, tá? Então, essa foi a mensagem do número 2, tá? Lá da Pedra do Rio, gente, desculpe o barulho externo, tem uma obra aqui ao lado, uma casa fazendo obra, tá? Então, foquem aqui nessa mesa. Lemos agora a Pedra do Rio, número 2. Vamos lá, gratidão, universo. Vamos agora para o quarto rosa, número 3. Vamos ver o que a espiritualidade revela para vocês. Prepare-se, isso vai bater na sua porta. Já lemos agora o número 2, representando que você vai seguir em frente no número 2, que você vai ter uma notícia muito positiva, que vai te entregar a vitória que você está buscando na tua vida, tá? Agora nós vamos para o número 3, o quarto rosa. Prepare-se, isso vai bater na sua porta. Olha, já virou uma carta e eu vou aproveitar. Carta da Roda Cigana, vamos puxar aqui nove cartas. Vamos lá. Nove cartas aqui. Ariba, meu povo cigano, opi, tchau, oriô. Salve a força da Cigana do Ouro. Salve a força do Sol, da Lua e das Estrelas. O que a espiritualidade tem para te revelar. Vamos lá. São nove cartas aqui. Se concentre, traz a tua energia e vamos ver o que a espiritualidade revela para você. Grupo de número 3 é o quarto rosa. E vamos lá. A espiritualidade diz que uma grande mudança vai acontecer na tua vida. Você vai deixar para trás todo prejuízo, todo desgaste, toda negatividade da tua vida será cortada, tá? Então, teu caminho terá mudança que você está buscando na tua vida. Você vai ter uma grande mudança no teu caminho. E toda dificuldade, toda força contrária ficará para trás, tá? O que vem no teu caminho é uma grande bênção, o que baterá na tua porta é uma bênção, o que vai te libertar. Olha só, eu vejo libertação. Eu vejo libertação das dificuldades, dos caminhos fechados, daquela situação que estava travada na tua vida, tá? Lembra da carta da roda? Olha só, teu caminho terá movimento. Você vai sair dessa situação travada da tua vida, onde você tem enfrentado muitos desafios. Então, o que vem para você será uma grande bênção, que irá te libertar. A espiritualidade traz uma chave na mão para te dizer que a espiritualidade se coloca ao seu lado, para abrir as portas que foram fechadas, para abrir o seu caminho, seja para o amor, para o financeiro, para o profissional, para a sua casa, para a sua família, tá? Algo que há muito tempo você pediu para a espiritualidade. Então, se você fez um pedido com fé, a espiritualidade te blinda, abre todas as portas, vai resolver o seu caminho e vai te ajudar a tirar toda dificuldade, toda perda, todo o prejuízo que você está tendo na sua vida. A espiritualidade vai cortar. Olha, a espiritualidade aqui, ó, vai cortar. Todo o mal, todo o negativo da tua vida. Esse movimento, essa mudança que você espera há muito tempo na tua vida está chegando para você. Essa bênção vem através dos pássaros, representando a alegria, felicidade que você terá na tua vida, tá? Você vai se libertar de toda a situação travada no teu caminho, tá? Gente, desculpem, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem barulho de máquina agora aqui, porque tem uma casa reformando toda aqui ao lado, está em obra, está trocando tudo. Então, não reparem, tá? Então, a espiritualidade diz que o seu caminho terá uma grande mudança. Vem movimento na tua vida, você vai sair daquela situação travada, tá? Que há muito tempo você pediu ajuda espiritual. Você pediu ajuda, né? Você se ajoelhou, você pediu para sair desse negativo, né? Para resolver a tua vida. A espiritualidade vai resolver a sua vida. Então, o que bate na sua porta é uma grande bênção espiritual. Algo que há muito tempo você estava precisando na tua vida para fazer o seu caminho andar. Para que você, a partir de hoje, você possa seguir em frente, mas com felicidade, sabe? Com caminhos abertos, com alegria no seu coração, tá certo? Então, é algo que há muito tempo você estava esperando resolver e a espiritualidade envia nessa bênção especial na tua vida. Então, essa foi a mensagem do número 3 do Quarto Surrose. Então, se você está vivendo isso, se você só está tendo perdas, se você só está tendo prejuízo, os caminhos estão trancados, ou para o amor, ou para o financeiro, ou para a vida profissional, a espiritualidade te liberta, sabe? Vai fazer com que você siga adiante, vai fazer com que você tenha alegria e a felicidade que você está buscando. A partir de hoje, o seu caminho, ele estará aberto para que você possa realizar, para que você possa alcançar da espiritualidade todas as bênçãos que você pediu, tá certo? Então, essa foi a mensagem do número 3 do Quarto Surrose. E se você se identificou com essa leitura, se você acha que essa leitura foi para você, deixa aí nos comentários, tá? Então, essa foi a última leitura de hoje. Nós lemos aqui, olha, 3 mensagens especiais para vocês. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou dessa leitura, deixa aí nos comentários, tá? Deixa o seu comentário, me diz o que você achou dessa leitura. Você acha que uma dessas aqui falou com você? Você acha que realmente a espiritualidade te enviou uma mensagem, te enviou um sinal? Então, escreve aí, tá certo? Gratidão e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Paz e luz.